Bom barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol. Ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço. Alex aqui de Boa Vista, Roraima. Meu nome é Arthur. Aí pessoal, a minha opinião é o seguinte, essa situação do VAR, tem muita situação que precisa de interpretação. Mas aí o pessoal da juíza aí, por favor, vamos interpretar uma hora, pelo menos uma vez, a favor do Palmeiras. Que toda vez interpreta contra o Palmeiras, aí desse jeito não dá. Mas vamos lá, meu irmãozinho. Todo mundo, Palmeiras ser campeão desse ano de tudo, viu? Chupa Flavinho! Chupa Flavinho, abraço. Que bonitinho, Arthur. Que legal, Roraima! Vamos ver o VAR, Arthur. Assistindo o Fox Sports. Palmas pra todo mundo que nos assiste. Nossa audiência nunca teve tão grande. Em primeiro lugar, disparado, líder do horário. Obrigado a todo mundo que faz esse programa ser o líder de audiência. Agora, antes, nós vamos falar de Palmeiras São Paulo. Eu vou falar, é o meio rápido que eu não sou igual o Pipo, não. Que é 40 minutos e fala 60 vezes a mesma coisa. Eu falei desde o começo, eu sou contra o VAR. Acho o VAR uma porca... Não, o senhor contra... Posso terminar? Eu sou contra o VAR. Acho o VAR uma porcaria. E aqui no Brasil, eu falei desde o começo. Nós vamos ter a polêmica da polêmica. E aqui eles vão estragar isso aí. Dito e feito. Árbitros ruins, fracos, incompetentes, que se escoram em cima do VAR. Não acho. No jogo do sábado, pênalti claríssimo, na minha opinião, claríssimo no Dudu. Não. Eu não achei pênalti. Pênalti. O Dudu não tinha por que se jogar. Se jogou. Não tinha por que ele ia sair de cara com o... Ele se jogou. Ele se jogou. Ele se jogou. Na minha opinião... E o árbitro? Pera aí, pera aí, pera aí. O árbitro foi convicto. Foi. Convicto. Ele não teve personalidade. É uma outra questão. Acho que quase quatro minutos. Porque o jogador do Palmeiras... Esse é o lance aí, mano. Ia bater o pênalti já. Esse é o lance, ó. Ele já vai dobrando, ó. Imagina, ele desequilibrado. Ele ia fazer o gol, gente. Já vai dobrando a pênalti. Mano, foi pênalti? Não. Pascoal, foi pênalti? Não. Eu também achei que não foi. Foi pênalti? Não, ele se jogou. Foi pênalti, Fasinca? Não. Então, o esporte... Futebol é... Você trocou o programa. Não. Sim. Não. Achou que não houve penalidade. Sim. Mas você tem razão. O Vinícius Furlan marca o pênalti. Peraí, mas você tem razão. Esse foi o erro dele. Não, você tem razão. O Fox Sports, se a maioria fala que não foi, pelo programa, não foi. Pra mim, foi pênalti. Eu não vejo onde o Dudu vai se jogar. Ele é desequilibrado. Não acho que é. Ele vai fazer o gol, gente. A gente sabe que foi. Ele vai fazer o gol. O árbitro tá bem localizado. O Dudu, outras vezes, trocou o gol por lances semelhantes. Sim. Você vai pegar histórico? Não foi pênalti. Isso não foi pênalti. Não foi. Pra mim, foi. Tanto que depois que o árbitro marca, o Filipão fala para os jogadores. Para. Não quero que ninguém discuta. Lógico. Não quero que ninguém reclame. Isso não é porque não foi pênalti. Para. Não adianta ele clamar. Agora, o Vinícius... Aí você tem um parênteses. Posso fazer um... Claro, claro. O Vinícius Furlan, ele não teve personalidade. É uma outra coisa. Eles são incompetentes. Lance interpretativo. Lance interpretativo. Quando o VAR chama. Vai ver. O eu acho não existe. Vale a personalidade dele de marcar ou não. Ele erra. Ou acerta pela personalidade dele. Pascoal, aí... Ponto. Aí, a interferência para lances interpretativos, isso não está escrito na norma. Lance interpretativo é do árbitro. Lance definitivo. Mas pode chamar o VAR. Se o árbitro reserva a chão. Lá em cima chama e fala, você viu que o Dudu empurrou antes do lance? Ele não viu. Você viu que o Dudu levantou a mão, ele dominou a bola com a mão? Ele não viu. São lances que ele pode ser alertado. E o VAR... Por exemplo, no primeiro lance do jogo, o seu Bruno Alves era para ter sido expulso. Ou também não era? Quem? O Bruno Alves. Uma cotovelada no dedo. Não era para ser expulso? Era. Não, tudo bem não. Era ou não? A do Felipe Melo também não era? Era? Calma, vamos por partes. O Felipe Melo também não era? Calma, vamos por partes. O Bruno Alves era para ser expulso? Era. Hã? Ele escolhe o cartão. Ele escolheu o cartão. Peraí. O Bruno Alves era para ser expulso ou também não? Eu daria vermelho. Dois vermelho. Pipo, era para ser expulso, três. São Paulo Alves. Cara, não lembro do lance. Pô, se eu não viu o lance, você não viu o jogo. Eu alargava. O primeiro lance do jogo, o Bruno Alves não vai com o papelada do Davison. Mas ele vai com o braço bem alto e pega no rosto do Davison. Eu gostaria de ver de novo. Vocês também não viram o lance? Põe de novo para eles. Eu não lembro do lance. Eu não lembro do lance. Gente, é o primeiro lance do jogo. Qualquer projeção. Qualquer projeção. É uma dividida de cabeça. Se chega a agredir alguém, é para... A do Felipe Melo era para expulsão? Lógico que não. Era para cartão amarelo. Para cartão amarelo. É cartão amarelo. Esse lance do Bruno Alves. A chegada é interpretativa. É cartão amarelo. É interpretativo. Sim, mas ele não deu nem amarelo e não deu nada. Sim, mas é interpretativo. Sim, mas ele não deu nada. Foi pênalti do Vitor. Pascual, só um negocinho que eu ia falar. Do Vitor Luiz. No Antony, naquele lance de cara no comecinho. Foi pênalti. Não foi nada. Eu achei que foi, eu achei que ele abraça o cara. Não foi fora da área. É o seguinte. Mas foi falta. Eu também acho que esse lance de interpretação não deveria voltar. Também acho. Mas o que eu acho não interessa. O que interessa é o que a FIFA determina. O que daria mais polêmica? Ele ter marcado o pênalti ou esperar quatro minutos para desmarcar o pênalti? Eu chego lá. Então, já que isso é possibilitado a ele, então, se ele marcou o pênalti e depois ele vai lá e olha e acha que não foi, ele tem todo o direito de mudar. Isso é uma falta de personalidade. Claro. É lance interpretativo. Tem a chance de acessar. Em lance interpretativo, não. Só em definitivo. Não, não. Mas o VAR permite. O Pascual, o VAR permite isso. O árbitro marcou o pênalti. Para mim, o erro dele foi esse. Ele tem marcado o pênalti. Deveria ter deixado a jogada para o seguinte. E quando a bola parasse, ele ia lá e olhava. Ele ia lá e olhava. Então, eu acho que esse foi o erro dele. Eu acho. Mas já que é possibilitado, é permitido ao árbitro olhar o lance, ele olhou e achou que, olha, eu errei. Eu errei. Quantas vezes a gente não vê o árbitro... O Simão mesmo acabou de falar. Desculpa, Simão. É uma coisa técnica mesmo. Como é que foi retomado o jogo? Retomado com bola ao chão. Bola ao chão. Foi com bola ao chão. Bola ao chão e a bola ficou para o São Paulo. Ficou para o goleiro. Ficou para o goleiro. Entendeu? Então, eu acho que não tem problema nenhum. Acho que não deveria ser assim. Acho que deveria ser para impedimento, se a foto foi dentro ou fora da área, se a bola saiu ou não, se teve agressão ou não, cartão mal aplicado. A interpretação, o árbitro viu ali no momento do lance, ele achou que foi marcado, mas acabou. Tem que bater o pênalti. E só acionaram ele, Sermani, só acionaram ele porque deve ter existido uma divergência lá em cima. Porque na hora que ele marca o pênalti, ele fica conversando com o pessoal, no mínimo perguntando. Falou, e aí? O que vocês acharam aí? O pessoal deve ter falado. Gente, mas... Eu acho que é interpretativa, mas talvez não tenha sido o pênalti. Aí ele vai até o monitor e ele pode ratificar a decisão dele que ele tinha marcado o pênalti ou ele pode voltar atrás como ele fez. Era o Rafael Klaus. O Klaus era o árbitro de vídeo. O Klaus é o melhor árbitro brasileiro, na minha visão, hoje. Rafael Klaus. Quando o cara já é... É um dos que enxergam, né? É, um superior ao apitador da partida, o cara já se sente intimidado quando é observado o pênalti. Eles sabem que o Klaus é o melhor árbitro do que ele. Eles sabem. E aí tá, o Klaus fala, vai lá ver, Vinícius. Pascoal. Aí o Vinícius vai ver, já vai com a intuição de que o cara que é melhor árbitro do que ele já tinha dado indicação. Ô, Pascoal, é claro que... Eu... Não foi nada. Agora, o Pascoal... É claro que o árbitro de campo, ele tem autonomia. Ele tem que ter autonomia pra tomar a palavra final. Só que hoje a gente está com o VAR numa outra realidade, que é de você ter o máximo de democracia possível com outras opiniões pra chegar a uma conclusão. Acho isso louvável, porque ninguém pode ser somente o único dono da verdade. Se uma outra voz, uma outra opinião, se existe uma possibilidade de você rever uma marcação e poder corrigir essa marcação, como foi o VAR, qual é o problema? Não vejo problema algum. Eu vejo todos. Pelo contrário, eu acho que o cara, ele tem o direito de analisar uma imagem, ele tem o direito de mudar de opinião, ele tem o direito de sair de uma forma correta, mesmo de um lance, entre aspas, interpretativo, e você tomar uma decisão que possa colocar o jogo o mais justo possível na sua sequência. Eu só quero que você esclareça aqui uma coisa. É o árbitro que chama o VAR ou é o VAR que chama o árbitro? Não depende. É o VAR que chama o árbitro. Por que no Brasil não tem uma padronização mundial? Se você for pegar o VAR na Alemanha, você pegar na Alemanha, o VAR chama, analisa o lance. Em 10 segundos, 15 segundos, a gente transmite aqui nos comentários. Não, não, mas na Espanha não. Não, ontem eu fiz um jogo que teve problema com o VAR. Claro, tem. Todo lugar tem. E a decisão foi correta. Porque aqui todo mundo tem uma sugestão diferente para dar. Por exemplo, Pascal... Só para informar. É uma grande... Vai ser lá em Lindóia, lá onde você chegou a dizer. Vai ter um congresso da CBF com os árbitros. Hã? Vai ser em Lindóia? Com os árbitros, para tentar dar uma uniformização. Explicar para que o VAR existe para algumas normas, pessoal. Os caras estão assim. O jogo do Fluminense. Flamengo e Fluminense. Ontem até mudaram. O VAR ontem foi do outro lado do Maracanã. O que chama atenção aqui é o seguinte. Ele estava bem posicionado. Foi convicto para marcar. Foi convicto. Ele arrou mesmo. Marcou. Ele achou que arrou. Ele não achou. Alguém lá em cima. Ele achou, mas o VAR serve para fugir. Ele não achou. Alguém lá em cima achou. Beija, beija. O que daí? O problema de corrigir é o problema. Gente, pode falar? E na minha opinião, ele errou também. Eu respeito. Eu falo ainda, olha, o Dudu dribla. O Dudu dribla. Ele ia fazer o gol. 99,99% que ele ia fazer o gol. É um tapa na frente e o Reinaldo... Gente, ele já tinha passado... Não. Você está discutindo esse lance? Você é a única pessoa que eu ouvi que acha que foi feito. Não, tem comentários de arbitragem de outra emissora. Eu queria falar um negócio assim, rápido. Ele driblou. Ele driblou. Gente, ele estava indo de direção ao gol. Mas isso não quer dizer que ele vai chutar ou não. Qual o motivo que ele vai se jogar? Tem o antebraço? O antebraço do Reinaldo? Para você dar pênalti? Para você se escorar nisso. Você não precisa dar uma contouberada ou um cícero. Você se escora nisso. Para achar que foi pênalti? Para achar que foi pênalti. Eu achei que não foi pênalti. Sim, pelo programa não foi. Não, todos nós aqui achamos que não foi pênalti. O árbitro tem todo o direito de, no momento que ele vai consultar o VAR, mudar de ideia. Desculpa, não pode demorar quatro minutos. Quatro minutos não pode. A gente não consegue falar, gente. Tudo bem, mas quatro minutos não pode. É impressionante. Segue o jogo. Tá bom. Ele não pode demorar quatro minutos só isso. Pode demorar quanto quiser. O Filipe Pão tem razão de dizer que o árbitro de campo não apita mais o jogo? Óbvio que ele tem razão. Eu não sei quem apita mais. Eu não sei quem é. Quando o futebol foi inventado, a figura do árbitro foi criada, não havia o que a gente tem hoje de aparato tecnológico para ajudar a decidir, a tirar dúvidas. Por isso que se atribuía ao árbitro, que se entregava ao árbitro tanto poder. Você precisa ter um poder mediador. Hoje você tem esse poder mediador que pode ser auxiliado por tecnologia. Tudo que você puder fazer para corrigir erros é bem-vindo. O que aconteceu ontem, na maioria das opiniões, foi a correção de um erro. Não foi pênalti. A maioria das pessoas acha que não foi pênalti. Essa imagem invertida mostra, pelo menos para mim, e mostra para a maioria aqui, mostra para o árbitro de vídeo, que não aconteceu o pênalti. Então, se isso demora um pouco mais, se isso demora um pouco menos, os meios tecnológicos hoje permitem que a gente tire dúvidas. Antigamente não tinha. Então, não é uma questão de o árbitro ser ruim, os árbitros são ruins e está decidido que os árbitros são ruins e ninguém presta. Não é assim. Se você tem mais de uma pessoa hoje para ajudar, melhor. Você corrige erros. Entendeu? E por que com vários erros não estão sendo corrigidos sempre? Estão sendo. Foi corrigido. O Dudelé foi? Benja. Mas pera, pera, pera. Teve mais. Ah, não é só esse, não. Teve mais. Benja, benja. O mundo é gozado, infelizmente, não é como você gostaria que fosse. Começou o VAR, nunca mais nós vamos ter um erro num jogo de futebol. Não vai acontecer isso. Infelizmente, não vai acontecer isso. Você minimiza os erros. Você diminui a incidência de erros. Não vai acontecer nunca de você não ter mais erros em jogos de futebol com VAR ou sem VAR. Nem no tênis, nem no tênis, nem no vôlei, nem na Fórmula 1, nem em lugar nenhum. Ah, por que com o Dedé? Porque, sei lá, porque alguém errou. Ué, mas assim, com quantos erros para quantos acertos? Exato, exato. O que eu queria dizer, e era o meu parênteses, é o seguinte. Então, de parabéns para mim, jogadores e comissões técnicas do Palmeiras e do São Paulo nesse lance aí. Porque pelo que a gente viu naquele Fla-Flu, que quase matou a Bel, inclusive, né? É preciso estabelecer um padrão de comportamento em relação a essas decisões de arbitragem. Ninguém chegou lá perto do árbitro, ninguém foi encher o saco do árbitro. Até o Felipão, pelo que eu entendi, porque o Felipão foi dar a xerica e depois do jogo. Mas ali, na hora, ele falou, tudo bem, não sei se ele estava irritado. Vamos fazer o gol, vamos fazer o para de discussão aí. Então, é preciso que os jogadores e comissões técnicas colaborem com os juízes. É um momento novo do futebol, os caras estão tudo aprendendo. É verdade que os árbitros lá embaixo agora, eles se escoram sim no VAR, porque o VAR hoje, as câmeras todas têm mais condições de mostrar o que aconteceu do que eles, do que o olho nu. O jogo é muito rápido e tudo mais. Então, parabéns aos jogadores do São Paulo, aos jogadores do Palmeiras, principalmente, que foi o time que tinha mais motivos para ficar nervoso. E que isso sirva de exemplo para todo mundo que está lidando com essas decisões. Só com relação ao tempo, Benja, só um parênteses aí, Fácea. Com relação ao tempo... Vou matar o futebol, mais 20 anos vai, tá de bem. É um lance interpretativo, eu concordo contigo. Tem o braço do Reinaldo ali nas costas do Dudu? Sim. Só que na minha avaliação, é um lance, Benja, que o braço não é suficiente para deslocar o jogador do Palmeiras. Ele sente o braço e se joga, desaba. Também acho. Então, com relação ao VAR, eu acho que para simplificar, Fácea Encânio, eu acho que a culpa não é do árbitro de campo. A culpa é de quem está lá em cima. Sabe por quê, Sormani? Muitas vezes a impressão que dá é que o árbitro lá de cima está narrando o lance para o árbitro de campo. Se o cara está na dúvida, ele fala, ó, acho que vale a pena a análise. É uma frase. Na Europa é assim. O árbitro lá de cima, ele pega e fala, acho que cabe a análise. O árbitro de campo, ele vai lá até o monitor e ele checa, de fato, o que ele viu. Se ele concordar com o que ele já marcou, ele fala, beleza, ratifico o que eu marquei, está certo ali, é pênalti para o Palmeiras. Se ele entender que houve, talvez, Benjamin, um equívoco por parte dele, ele vai e reverte a decisão dele. Eu não acho que o árbitro veio para... O árbitro, não. O VAR, eu não acho que ele veio para acabar com o futebol. Como bem disse o Flavinho, o VAR, gente, ele não veio para exterminar as dúvidas e reparar todos os erros. Ele veio para diminuir o erro. Ele veio para criar mais. Não, não há. Ele veio para criar mais. O VAR, nós temos a polêmica da polêmica. Minha esperança é que daqui 20 anos, daqui 20 anos, os árbitros e os bandeirinhas sumam, porque a tecnologia está indo no ritmo, e tem a robô. Aí sim, é muita gente, é muita gente falando. Você tem dois bandeirinhas, você tem o árbitro, você tem quarto árbitro e você tem mais três caras lá em cima. Você tem um comitê, você tem quase um time de futebol para decidir um lance. Gente, olha só, antigamente a gente discutia só a polêmica do lance. Agora tem o lance que a gente discute, agora tem o lance do VAR que a gente discute. A porcaria é isso. Bem, já, a tecnologia... Ontem o Corinthians fez o primeiro gol, o árbitro também mandou esperar. Bem, já, a tecnologia... Então agora o narrador tem que esperar para comer um gol. Bem, já, a tecnologia... A torcida tem que esperar. É um saco isso. A tecnologia em outros esportes... Matando futebol. A tecnologia, a tecnologia em outros esportes, ela já existe. Você pode não gostar, Bem, já, mas é... É uma realidade. Eu não gosto. Tem gente que achava legal viajar de Zepelin. Hoje, por exemplo, estava voltando... Mas eu não estou criticando. Mas eu não estou criticando... Mas eu não estou criticando... Aí inventaram o avião a jato. Pô, mas era muito legal o avião a hélice. Ô, Fabinho, mas eu não estou criticando vocês porque são favoráveis. Eu não estou criticando ninguém. Eu acho que isso vai matar a futebol. Eu estou criticando... Eu tenho direito ainda de ter a minha opinião. Eu falei desde o começo. Eu acho um saco. Acho um saco. Repito, para mim, ontem foi pênalti. E é isso agora. Agora era meia hora de polêmica de arbitragem. Agora é meia hora da polêmica de arbitragem, mais a polêmica do VAR. As pessoas vão se escorar em qualquer coisa. São dez caras para decidir um lance. As pessoas têm mania de se escorar em qualquer outro motivo que não seja o próprio motivo da culpa delas para esclarecer algum tipo de situação que foi ruim. Meu time joga mal, mas a culpa é do VAR. Meu time joga mal, mas a culpa é do juiz. Meu time joga mal, a culpa é do gramado. A culpa é... Então, nunca é delas. Então, é sempre esse o grande problema também. O mal do futebol em muitos momentos é que você não consegue olhar o seu erro ou o próprio umbigo. Agora, a tecnologia existe no futebol americano, no tênis, no vôlei, no basquete há mais de 15 anos, há mais de 20 anos. E nunca a arbitragem foi descartada, e nunca a área técnica mudou, e nunca nada. Ou seja, não vai mudar. Daqui 20 anos vai ter juiz, vai ter VAR e vai ter outras tecnologias para ajudar ainda mais o futebol. Você não vai precisar limar a arbitragem, não vai precisar limar a figura humana para que a tecnologia possa te auxiliar. Que bom que ela tem. E no futebol americano, já tem há mais de 25 anos. E a discussão toda semana. Na NBA, o vídeo já existe há mais de 15 anos. E o árbitro está lá, e são três árbitros no jogo, e mais os caras no vídeo. No futebol americano, são quatro, cinco árbitros, e mais isso. No tênis, são quatro árbitros de fundo, mais o árbitro central. O futebol não pode ser comparado a nenhum outro esporte. Claro que pode. Não pode. Claro que pode. Não pode. Ele pode ser. O futebol se tornou o esporte mais popular do planeta, ele é totalmente diferente dos outros. Não é, ele não é. Aceitou todo e tudo. Não é vocês que põem a hashtag, não é só futebol. Mas qualquer outro esporte, não é só esporte também. O basquete já teve situações de passionalidade, o próprio vôlei, o futebol americano que é riquíssimo e também extremamente popular no mundo todo. Então, não é só o futebol. A gente não pode também só canalizar. Outros esportes são grandes também, assim como o futebol. Ninguém está comparando o futebol com o outro esporte. Ninguém está comparando. Lógico que está falando. Não, o futebol americano não tem isso. Estamos usando exemplos. Sim, são exemplos que você usa como comparativo. Não, não comparativo. Lógico que é. Estamos usando como exemplos. Lógico que é. Quando você fala do...